O dinheiro já está na mão, os presentes também já foram escolhidos para três papais especiais. Meu esposo e dois filhos. Os três vão ganhar presentes do dia dos pais porque são ótimos pais? Fala um pouquinho. Com certeza, merece muito. O Leonel, que é dono da loja que fica no shopping da região da 44, diz que esse ano os clientes estão comprando o mesmo, não só para o próprio pai, mas para pessoas queridas que fazem bem esse papel, e em maior quantidade. Está tendo muito isso, vem compra três, seis, dez peças, entendeu? Aqui na região da 44, uma outra dica para economizar é o chamado atacarejo. Quanto mais peças comprar, mais barato o presente fica. Um exemplo, uma calça sai a R$ 90, acima de seis, pode ser de modelos variados, sai a R$ 70. E com isso, muito filho aproveita para renovar o guarda-roupa inteiro do pai nessa data. E isso reforça a expectativa de vendas que já se intensificou há duas semanas com o público de fora. E até a semana que vem, tem muita gente para passar por aqui. Nós temos a perspectiva de vender algo em torno de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões só para o Dia dos Pais. Já estamos recebendo, as pessoas já estão vindo no interior fazer as compras e levar para suas cidades justamente para vender. Logo depois nós vamos atender o varejo, que também aquece muito, as pessoas da região metropolitana estarão aqui também comprando. Então é um momento aí de muito bem receptivo pela região. Esse bom ânimo de crescimento tem relação também com a pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. 40% dos entrevistados disseram que vão comprar roupas e calçados, o forte dessa região. Diasley vai presentear o paizão com roupas. Não tem erro. Ele já até espera por esse tipo de presente. Natal, aniversário e Dia dos Pais são as tradições lá de casa. A gente está presenteando, principalmente com roupa.